O decreto passou a valer nesta terça-feira. É uma das medidas adotadas pelo prefeito de Verê para conter o avanço do coronavírus no município de cerca de 8 mil habitantes. O toque de recolher, válido por tempo indeterminado, proíbe a circulação de pessoas em vias públicas das 7 da noite às 6 da manhã. Tem muitos que não levam muito a sério, mas nós precisamos levar porque é a vida de todos que está em jogo, né? É um vírus que vem aí amedrontando todo mundo, né? Nós não estamos inventando nada. Vocês veem aí na televisão, vocês veem aí nos noticiários, no dia a dia, né? E nós precisamos fazer nossa parte, então, protegendo o nosso bem maior que é a vida. As empresas só podem ficarem abertas até às 18 horas. Estabelecimentos que vendem comidas e bebidas não podem mais ter consumo no local. Para acessar os estabelecimentos comerciais, é obrigatório o uso de máscaras. Inclusive, a nossa equipe da Vigilância Sanitária está nas ruas, orientando o comércio local, orientando as pessoas para que utilizem as máscaras e que, à medida do possível, ampliem os cuidados. Como nós já temos aí esse segundo caso confirmado, então já fica a transmissão comunitária, ela já fica caracterizada no nosso município. E para garantir que todos sigam as restrições e orientações do decreto, haverá fiscalização e, em caso de infração, será aplicada multa, que pode variar de R$ 530 a R$ 5.300. O município de Verê possui dois casos confirmados de coronavírus. O primeiro paciente, que contraiu a doença fora daqui, já está recuperado. O segundo caso, o mais grave, é de uma senhora de 55 anos que tem problemas crônicos de saúde. Ela apresentou os primeiros sintomas no último dia 7 e foi internada na unidade de terapia intensiva do Hospital Regional em Francisco Beltrão, onde permanece em recuperação. Uma paciente já que há muitos anos vem sendo acompanhada aqui pela equipe do município. Então, todos os anos, com a chegada do inverno, a chegada da época fria, ela manifesta problemas respiratórios. E agora, infelizmente, teve essa situação aí que ela acabou sendo contaminada com o vírus e é o que coloca ela num quadro preocupante.